E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galerinha, sem enrolação, eu vou estar trazendo aqui a atualização de NatoG de 3.8 versão Lite para celulares mais fracos e computadores. Então, cara, mano, essa versão tá muito da hora. Então, antes de tudo, já deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque deixando o seu like, galera, você motiva cada vez mais a estar trazendo o vídeo. E se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês não vão ficar por fora de nenhum conteúdo de outra área. E antes de tudo, o download tá aí na descrição. E tamo junto. Eu vou começar a mostrar aqui a Adam. Então, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, pra depois vocês não ficarem perguntando coisas pra mim que eu mostrei no vídeo. Eu tô falando meio rápido aqui, porque em 10 minutos começa a minha aula e eu quero ser um dos primeiros youtubers a chegar e postar essa Adam. Então, mano, papo reto. Vamos lá. Vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas, mano. Primeiramente, chegou aqui a Kunai. Como você pode ver, mudou a textura da última versão. Ficava grandona em cima da cabeça. Agora fica pequenininha assim. Tá, tem o Lame aqui do Shirako. Tem o negócio de treinamento, galera. Que você, ó. Você coloca aqui e você carrega aqui o seu... Você carrega aqui o seu... O seu chakra. Aí, clicando com o botão direito, você troca por TP. Com o TP, você compra esses itens aqui na loja, galera. Como você pode ver, tem umas lojas aqui de TP, ó. Se liga, ó. Que você compra várias e várias coisas, cara. Tipo, tá bem da hora mesmo, tá ligado? Aí é isso, mano. E aqui também tem o negócio de jutsus. Como você pode ver, clica no botão direito, vem o negócio da Jedi. Tem o Outfit que te clica com o botão direito, vem o negócio da Jedi. E tem os spins que aqui você vem pra trocar os spins, galera. Como você pode ver, não mudou muita coisa. Só mudou as texturas, ó. A textura tá um pouco mais feia, galera. Como você pode ver, ela não tá tão HD pra ficar mais leve, né. Que essa é a intenção do Jedi, é deixar, tipo, um pouco mais leve. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês alguns modos. Tipo, eu vou mostrar todos os modos da Kurama. Tipo, ó. Que nem aqui tem a... Cadê? 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 Kurama nível 1. A nível 2. A nível 3. Cadê o MK da Kurama? MK nível 1 da Kurama. MK da Kurama nível 2. Eu vou tá mostrando o Baron e o Rinkodou da Kurama, galera. Como você pode tá vendo aqui, ó. Fica pequenininho na mão e toma aqui, ó. Tô com o meu... Aqui o negócio da Kurama. Deixa eu entrar no Game Mode S, só pra vocês verem. Aqui, minha vida. 140. Esse aqui é a fase 2 da Kurama. Como você pode tá vendo, eu fico com 120 de vida. Eu não sei porque eu fico com menos vida, mas eu devo ficar com mais força. Esse aqui já é a Kurama nível 3 do Ossos. Pode ver que também é minha vida. Tá bem massa. Esse daqui é o MK1 da Kurama. Como você pode ver, minha vida já subiu. Tá bem mais apelona. Esse aqui é o MK2 da Kurama e a Biju Dama. Porque todas as Biju vêm com o Biju Dama. Agora, galera, a partir do MK2, toma. Solta a Biju Dama. Então tá bem massa mesmo. Caraca, vamos ver se a Biju Dama vai dar um dano nesse louco. Ah, eu não tenho... Caraca, tem que ter 80 de... De chakra. Vamos juntar aqui, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Aí, vamos aqui e toma. Tá preula! Eu explodi tudo, pivete! Nossa senhora! Modo Rinkodou da Kurama. Tá preula. Nossa, a minha vida tá subindo muito rápido, galera. Minha vida tá, tipo, subindo muito. Muito, muito rápido. Vamos ver quanto de vida eu tenho com esse modo, véi. Meu Deus, 216. E o modo Barion. Nossa, tem menos vida, galera. Porque o modo Barion é mais fraco, eu não faço ideia, galera. Agora, vamos tá pegando aqui mais alguns itens. Eu vou tá mostrando aqui todos os Sharingan... Não, todos não, né? É, vamos tá mostrando todos os Sharingans mesmo. Vamos aí, vamos pegar o Sharingan. Pega o Inegan, pega esse. Pega esse e pega esse, galera. Esse aqui é o Sharingan nível 1. Esse aqui é o Sharingan do Itachi. Esse aqui é o do Kakashi Obito. Esse aqui é o Kamui, galera. Vamos ver como tá o Kamui. Ah, tem que ter 50. Será que mudou alguma coisa do Kamui, galera? Eu não sei se mudou alguma coisa do Kamui, porque, mano... Aqui, ó, vamos lá. Kamui! Tá, eu vou ser teleportado pro Kamui, provavelmente. Olha lá. Nossa, a textura, eu não sabia que era assim, véi. Tá carregando o Kamui. Eu não sei se ficou mais leve, galera. Ah, não. Tá a mesma coisa aqui o Kamui, galera. Tá a mesma coisa aqui o Kamui. Você pode tá vendo, então, aqui, ó. Ha, o Guruguru. É, a letra tá um pouco mais feia. É, não tá tão em HD, galera. Então é isso, ó. Não ficou tão em HD. Aqui vai ter a Biju e pá. Então tá bom, galera. Isso aí. Nossa, boa ideia. Eu vou tá mostrando todas as Biju, galera. Vou tá mostrando todas as Biju aqui pra vocês. Tá, esse aqui é o Maguinho que é o do Madara. Esse aqui é o do Sasuke. Esse aqui é o Hinegan. Nossa Senhora. Esse daqui é o Hinegan Supremo. Esse daqui é o Hine Sharingan. Ah, e faltou o do Shisui, galera. Toma. Shisui aqui, bem top. Ah, tô no Criativo, galera. Caraca, eu tô voando, mano. Tá, eu vou tá mostrando os Modos Sábios, galera. Também vou mostrar os Modos Sábios. Eu não vou mostrar todas as Espadas, na real. Vou mostrar todas as Espadas aqui. Que eu acho que também vai fechar mais da hora se eu mostrar todas as Espadas, galera. Vou mostrar todas as Espadas e todos os Zonos completos. Pronto. Ó, essa daqui... Vamos ver. Ó. Beleza. Essa daqui é a Espada... Não sei de quem. Essa daqui é a Espada do Shukaku, galera. Essa daqui é a Espada do... Não, essa daqui é a Garrinha do Matatabi. Ficou mais bonito. Ó, ficou mais bonito. Essa daqui é a do Isobu. Nossa, é lenta. Essa daqui é a do Son Goku. Também é lenta. Essa daqui é a do Kokuo. Essa daqui é a da Choumei. Esse daqui é do Gilki. E esse daqui é a da Kurama, galera. Que eu já mostrei aqui pra vocês, mano. Tá, esse daqui, galera, é o negócio do... Do Sarutobi, como vocês podem estar vendo. É o negócio do Sarutobi. Não tá mostrando aqui mais todas as armas aqui. Pronto. E a... Aqui, aí. Olha aqui, galera. Essa daqui é a do Zabu Zabomoshi. A Kunai. Essa daqui é a do Orochimaru. Essa daqui... Ah, é a que solta raio. Que está lá da nossa placa. Essa daqui é a do Jedi. Essa daqui é a Samehada. Essa daqui... Oh, louco. Ó, a do Hidan. Essa daqui é a Nocuboku. E essa daqui, ó. Já mostrei também. Então tá pegando tudo aqui, ó. Calma aí. Eu vou mostrar todos os anão completos, tá, galera? Vou mostrar todos os anão completos. Opa. Tá, essa daqui é a Samehada selada. Esse daqui é outro negócio. Esse daqui é dos outros Tsutsuki, ó. Que vai mudando de forma quando você vai clicando com o botão direito, ó. Bem da hora, galera. Mano, não mudou muita coisa, galera. Não mudou muita coisa. Esse daqui é do Jedi. Esse daqui é o negócio aqui que eu não sei o que faz. Tá, e esse daqui... Oh, louco, ó. Ainda tá meio bugado. Esse daqui é a Gambai, galera. A Gambai tá bem lisa. Mano, eu vou estar mostrando todos os Susanoo, galera. Os últimos Susanoo pra vocês, mano. Eu não quero enrolar muito nesse vídeo, tá ligado, mano? Eu não quero enrolar muito. Vou mostrar todos os perfeitos. Ó, Susanoo é o perfeito do Itachi. Susanoo é o perfeito do Jedi. Susanoo é o perfeito do Obito. Susanoo é o perfeito do Madara. Susanoo é o perfeito do Sasuke, galera. Porque todos eles vêm com uma espada. Então, ó. Esse daqui é o do Itachi. Toma aqui, ó. Ah, fica o Sharingan dele. Agora arrumou, galera. Ficou com o Sharingan dele. Arrumou. Espada do Itachi. Esse daqui é o do Jedi, galera. Top. Esse daqui é do Obito. Esse daqui é o do Madara. Ah, a espada fica grandona do Madara. Esse daqui é o do Sasuke, galera. Pode tá vendo. O louco do Sasuke. É, galera. Ele fica um pouco mais feinho, galera. Porque é a versão Lite mesmo, tá ligado? Fica um pouco mais feinho. Tá preu lá o Kamui. Toma. Kamui, galera. Tá preu lá. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês todos os spawns de biju, galera. Vou tá mostrando todos os spawns de biju. Calma aí. É... Bijo aleatório? Não, né? Então eu pego aqui as biju certo, né, galera? Vou tá mostrando todas as biju aqui pra vocês, ó. Tá... Vamos ver de onde começam as biju. Ishiraku. Kurama. Saiken. Shukaku. Choumen. Kokuo. Son Goku. Isobu. Matatabi. Jubi. Calma aí. Falta um, eu acho. Acho que falta um, galera. Aqui, ó. E o Gilki. Então vamos lá, galera. Essa daqui é a Kurama. Aqui é a Kurama. Ô, louco. Kurama tá bonita, galera. Kurama tá bonita. Esse daqui, ó. Saiken. Ainda tá minúsculo. Saiken. É... Vamos ver. Esse daqui é o Shukaku, galera. Shukaku. Shukaku. Monstro. Esse daqui... Ah, a Choumen. A Choumen tá muito linda, galera. Esse daqui... Não, louco. O Kokuo ficou um pouco mais bonito, tá? Um pouco menor, mas tá bonito. Esse daqui é o Son Goku. Son Goku sempre foi da hora. Esse daqui é o Isobu. Tá mais bonito o Isobu também. Tá. Esse daqui agora é o Matatabi. Matatabi. Massa também. Nossa, tá da hora. O Jubi. Tá. O Jubi tá muito louco. O Jubi, beleza. Tá mostrando aqui outras coisas aqui. E o Gilk, galera. E esse daqui é o Gilk, mano. Você pode tá vendo, então. Ó, o download da Jedi tá aqui, galera. Mano, massa demais, galera. E eu vou tá deixando o download aí na descrição. Mas, rapaziadinha, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu tô um pouco com pressa, galerinha. Porque, mano, vai começar a minha aula nesse exato momento. Eu vou fazer de tudo pra postar vídeo ainda hoje. Então, muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, até a próxima.